Olá! Estamos aqui com o pessoal do Raze Renewald Arte. Qual que é o projeto do Raze Renewald pra esse ano aí? Músicas próprias, gravações, CD, como é que vai ser firmado? Esse ano a gente tá só divulgando o CD Forging Metro. Estamos compondo músicas próprias e novas pra o próximo CD. Só que a gente não tem plano de lançar logo, né? Nossa, vamos aproveitar o resto do ano agora pra divulgar o Forging Metro. E tá ano que vem já a pressão de trabalhar em relação ao CD. O que você achou hoje das bandas, do pessoal aí? Show do Pandora, do pessoal da Real House estreando aí? O que você achou do show dos caras aí, das meninas? Eu achei que caralho, até porque Maringá tá faltando show de rock'n'roll, show de heavy metal. Então hoje foi uma celebração enorme. O pessoal do Pandora melhorando cada vez mais. São zento contigo. E as bandas novas, caralho. Animal House, legal pra caralho. O que eu não sei se é o Team Lizzy pra mim é excepcional. Valeu, tiramos aqui pro Arte. Que dor. Raze Renewald. Pessoal aí, vamos tá divulgando o show deles também. Agenda do Raze Renewald. Vamos tá colocando o site deles também. Pessoal parceiro aí. Estúdio A, casa de todas as bandas. Valeu. Raze Renewald. Valeu.